Oi! Vai pegar na visão, vai, vai, vai Vai pegar na visão, vai, vai, vai Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja Vai começar a sequência mulher Caralho, caralho, vai Sou malvada, é, é Que beijo gostoso, sou malvada Lembrei da noite passada Sou malvada, é Que foda gostosa, sou safada Onde te pega? Sentei maçulca, oonde te pega Sentei maçulca, onde te pega Onde te pega Onde te pega Onde te pega Sente mais Sente mais Vai dentro do pontema, toma Vai dentro do pontema, toma muerte, morte, morte ไป 페 argues no pontema, toma tomo, toma, toma vai dentro do pontema, toma Fica na frente com Jayce te paga te come, te luta no GIGO PILOA Vai dentro do pontema, toma vai estar no pontema, toma toma, toma performed Vai, 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 se não volta é uma drama Esse é o DJ Juan O DJ Khalvedeseja, não deseja, não deseja Desenvenue, desenvenue O 뭐야 te pega Tente e mazuca Tente, mazuca Tente e mazuca O PODE te pega O PODE te pega Fica na frente com a gente se te pega Te toma e te pota no pico piranha Fica na frente com a gente se te pega Te toma e te pota no pico piranha Fica na frente com a gente se te pega